Do espaço interestelar, as sondas gêmeas Voyager detectam explosão de elétrons por Elizabeth Ouell. Publicado pela primeira vez um da Iago. A descoberta pode lançar uma nova luz sobre os mecanismos de estrelas cintilantes. As naves gêmeas Voyager da NASA ainda estão fazendo descobertas mais de 40 anos após o lançamento. Crédito da imagem, NASA JPL. As sondas gêmeas Voyager da NASA continuam fazendo descobertas no espaço interestelar. A missão Voyager detectou um novo tipo de explosão de elétrons, que fornecerá informações sobre os mecanismos de estrelas em chamas, relata um novo estudo. As explosões ocorrem quando os elétrons dos raios cósmicos, partículas que se movem rapidamente de muito além do sistema solar, são empurrados por ondas de choque geradas por erupções solares. Os elétrons então aceleram ainda mais ao longo das linhas do campo magnético cósmico a uma velocidade incrível, disseram membros da equipe de estudo. A ideia de que as ondas de choque aceleram as partículas não é nova, disse o autor correspondente, Dom Gurnet, professor em mérito em física e astronomia da Universidade de Iowa, em um comunicado. Mas, detectamos isso em um novo reino, o meio interestelar, que é muito diferente do vento solar, onde processos semelhantes foram observados. Ambas as espaçonavas Voyager ainda estão fortes após 43 anos no espaço, com Kadma enviando regularmente ciência para a Terra de seus instrumentos operacionais restantes. A Voyager 2 voou incomunicável por vários meses em 2020 devido a reparos e atualizações planejadas em sua instalação de comunicação de rádio aqui na Terra, mas fez contato novamente em novembro. O primeiro estágio para criar as explosões de elétrons acontece com as ejeções de massa coronal. Essas erupções solares lançam enormes quantidades de plasma superquente para o espaço e criam ondas de choque que se movem para fora do sistema solar. Essas ondas de choque aceleram elétrons de raios cósmicos que se movem rapidamente, partículas carregadas que provavelmente se originam de supernovas distantes. Os raios cósmicos são ainda mais acelerados ao longo das linhas do campo magnético entre as estrelas, no meio interestelar. Voyager as 40 a 40 fotos da missão épica de Grant Hall da NASA. Eventualmente, as linhas do campo magnético impulsionam os raios cósmicos a quase a velocidade da luz, quase 670 vezes mais rápido do que as ondas de choque solar que os empurraram primeiro. As ondas de choque se movem a cerca de 1 milhão de milhas por hora, ou 1,6 milhão de quilômetros por hora, disseram membros da equipe de estudo. Os físicos acreditam que esses elétrons no meio interestelar são refletidos em um campo magnético fortalecido na borda da onda de choque e, posteriormente, acelerados pelo movimento da onda de choque, disse a Universidade de Ioan no mesmo comunicado. Os elétrons refletidos então espiralam ao longo das linhas do campo magnético interestelar, ganhando velocidade à medida que a distância entre eles e o choque aumenta. A Voyager 1 e a Voyager 2 detectaram as explosões de elétrons poucos dias após sua aceleração e, um pouco mais tarde, as duas sondas detectaram oscilações de ondas de plasma mais lentas e de baixa energia através do meio interestelar gerado pelas explosões de elétrons. A espaçonave gêmea também detectou a onda de choque solar originária até um ano após a ocorrência do evento. O tempo de espera aconteceu porque as espaçonaves estão muito longe do Sol. A Voyager 1 está a cerca de 14,1 bilhões de milhas, 22,7 bilhões de quilômetros, de distância do Sol, e a Voyager 2 está a cerca de 11,7 bilhões de milhas, 18,8 bilhões de quilômetros, de nossa estrela. A distância média da Terra-Sol é de aproximadamente 93 milhões de milhas, ou 150 milhões de quilômetros. Os astrônomos esperam entender melhor como as ondas de choque e a radiação cósmica se originam de estrelas em chamas. Explosões solares podem gerar radiação que representa riscos para astronautas na Estação Espacial Internacional ou em outros destinos, como a Lua, onde a NASA espera pousar em 2024. Erupções particularmente violentas também podem ameaçar satélites em órbita terrestre e infraestrutura planetária, como linhas de energia. O novo estudo foi publicado na quarta-feira, 3 de dezembro, no Tiastronomical Jornal. Siga Elizabeth ou eu no Twitter, arroba o El Space. Siga-nos no Twitter, arroba o El Space. E no Facebook. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.